Música Salve salve galerinha Retornando aqui no jogo Dark Souls 3 com ele Eric Blue de Axie O nosso cosplay de viking É isso ai galerinha Esse belo cosplay aqui De viking, vamos encarar Mais outro boss do jogo Estamos quase chegando Quase chegando No boss Oceiros É isso ai, Oceiros galerinha Beleza, então vamos partir Pra ele né, vamos lá Vamos partir pra ele e vamos ver o que vai dar Mas antes disso, lembrando a vocês Dá a chinelada no joinha hein galera Aquela chinelada bem bacana Não esqueçam Dá a chinelada no joinha Pois ajuda demais o canal E quem puder aí Compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra verem conhecer né Se inscreverem principalmente Eu agradeço demais galera Beleza Feito isso, vamos partir pra ele Vambora Partir pro boy Vamos ver o que vai dar Oceiros É isso ai galera É isso ai Mata nos mobzinhos do caminho Pra não nos atrapalhar E vambora Jardim do rei decaído Você mesmo cara Não vai tocar o sino não Não vai tocar o sino não Agora é na flecha Vamos utilizar o nosso arco Oba E ai bichão Os guarda Os guarda Costas né Lá Doceiros A cabecinha dele Mais uma na cabeça Oba Mais uma aqui Ah Errei E pra finalizar Agora o outro Ganhamos esse belo anel Nós iremos utilizar Cuidado com a espada dele Que vai aqui em cima galera Espadão dele mesmo ali não Esses bichos ai Machuca Oxe Vem cá bicho Tá pra onde Eita doidão Olha isso Tá doidão hein galera Ficou tonto Ó Tanta flechada na cabeça Só que ele ficou tonto Ficou tonto galera Eu vi que a regação das flechadas Na cabeça Que o bichinho ficou tonto Onde estou Quem sou O que eu vou fazer O que eu tô fazendo aqui Só flechada no crânio Galera É um cucurucu É isso ai galera Vamos partir Vambora Ah Bom Eu posso usar aquele anel Aonde hein Se eu tirar esse anel Aqui do Ravel Eu vou ficar pesadinho E não vai dar É aquele anel Bem interessante Pra nossa pessoa Só se tirar o de Clorent E deixar isso aqui Pronto Ele nos vai Dar proteção Contra a magia E aí Esse boss ai Ele tem aí Alguns ataques Mágicos Então vambora Vamos partir Foi Osseiros O rei decaído Ah Ah You ignorant Slaves Finalmente Taken notice Have you Of the power Of my beloved Ocelot Child of dragons Well I will not give him O bicho ficou meio atordoado Pois o filho dele Desapareceu Que coisa não Eu acho que está se doando o bebê E o bicho é cego Viu galera Esse bicho ai é cego Vambora É isso ai Vamos partir pro bichão E foi E foi Vale começar com o raio dele Ele Ah Deer Little Orson Where have you gone Are you hiding From me Come out Come out Don't Orson Opa Fica perto do bicho Pegou 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 Opa Final Opa Finalizando Mais outro boy Galera Oceiro O Decaiu É isso ai galerinha Então Como chegar lá E mais outro boy Eu volto ai com o vídeo Beleza galerinha Então valeu E fui